O Dia dos Pais chegou e a Educadora vai prestar uma homenagem a todos os papais que acompanham a nossa programação contando duas histórias de duas pessoas que representam o grupo. Robson Cabrini pela Estério Som e Carlos Gomidi pela Educadora. Ser pai é deixar de viver pra gente, é pensar e viver pra outra pessoa, é fazer aquilo, fazer a nossa vida em cima daquilo que a filha precisa, que o filho precisa, é pensar neles primeiro em vez da gente, é deixar de fazer coisas, enfim, é ter uma nova vida fora da gente, é ter uma nova perspectiva de vida fora daquilo que a gente tinha até então. Gomidi, e qual é a emoção quando você descobre que vai ser pai e depois, se é que é possível descrever, e depois quando você vê o filho ali, quando nasce, como que é essa emoção, como que a pessoa se sente? A emoção quando você descobre que vai ser pai é um misto de sensação, porque você não tá vendo a criança, você sabe que tem ali um ser na barriga da sua esposa, na barriga da sua mulher, mas você não vê. Agora, eu costumo dizer que eu vi, eu tive o privilégio de ver o parto da minha filha, eu estava na sala de cirurgia com a minha esposa, e é uma chave que vira, é uma chave instantânea que vira, e quem é pai sabe do que eu tô falando. É uma chave que vira que você se torna um outro homem, eu entrei na sala de cirurgia um homem, e quem saiu de lá é outro homem completamente diferente, porque a partir daquele momento materializou aquilo que a gente tava sonhando já há nove meses. Então é uma sensação indescritível quando você descobre, é alegria, mas é a preocupação de será que vai dar, será que eu vou conseguir, mas quando a criança chega, o instinto paterno fala muito mais alto. Então que Deus dê sabedoria aos pais, que Deus abençoe os pais e dê discernimento, e dê sabedoria mesmo pra que eles consigam educar os filhos da melhor forma possível. E não perca a oportunidade, se você tem filho, de orientá-los como tratar uma mulher, se você é pai de menina como eu, de dar padrão pra essa menina, pra que ela se comporte. Enfim, viva a sua vida fora do teu corpo, que é o que pra mim é ser pai hoje em dia. Pelo sonzão potente da Estério Som, Robson Cabrini já é muito conhecido em toda a região, toda a nossa cidade de Limeira. Mas o que muita gente não sabe é que Robson Cabrini, além de pai biológico, também é pai adotivo. É dividir uma vida, né? É viver por alguém. Ser pai pra mim é viver por alguém, é dar a nossa vida, é dividir, é somar, é participar. Robson, e você tem uma coisa especial, porque você é pai adotivo, né? Hoje no Brasil a gente sabe como é a situação pra adotar uma criança. De onde que surgiu essa ideia? Por que você foi ser pai adotivo? E agora, né? Como responder isso? Isso é Deus que coloca no caminho da gente, um bate-papo com a minha esposa, e nos resolvemos e, na verdade, nós ganhamos, né? Isso, nós ganhamos um presente, né? Então, ser pai adotivo é poder estar ao lado de uma pessoa que transmite amor. Robson, e como foi a situação pra você adotar? Porque a gente sabe que no Brasil é muito complicado. Como que foi essa questão? É complicadíssimo, né? Esse tema pra gente falar aqui, acho que a gente ficaria o dia inteiro falando a respeito disso. Existe toda uma preparação, um, vamos dizer, um curso, uma fila de espera, aí tem lá idade, cor, se você aceita uma criança com um problema físico, é bem complicado. A gente tem que ter coragem e persistência. Mas o amor de pai é sempre o mesmo, e depois que você adota, você cria uma relação ali, que não tem como falar que não é filho, né, Rob? Não, e eu não sei como é que é isso aí, né? Mas às vezes você olha nos traços do rosto da criança, parece que ela puxa pra você, né? Então é uma coisa, assim, inexplicável. A gente tem que ter coragem e 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 a gente tem que ter